Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 8, versos 56 a 58. João 8, 56 a 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos e viste a Abraão? E respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém. Meus amados, nós temos quatro Evangelhos nas Escrituras, três deles são chamados de Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A palavra Sinótico significa olhar na mesma direção, na mesma perspectiva. Muito embora esses três primeiros Evangelhos abordem a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus numa mesma perspectiva, eles têm características ainda distintas, de tal maneira que Mateus, escrito para os judeus, retrata Jesus como rei, o rei dos reis. Marcos, escrevendo para os romanos, apresenta Jesus como servo, aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Lucas, que escreveu para Teófilo, um homem grego, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Mas João, escreveu mais tarde, já no final do primeiro século. Quando João escreveu o seu Evangelho, os outros apóstolos, que já estavam mortos, e todos eles martirizados, a maioria deles crucificados, outros mortos à espada, outros por uma flechada. João era o último representante deste grupo apostólico. E João escreve este Evangelho, exatamente para defender a fé cristã, de um ataque frontal, que estava ameaçando a integridade do cristianismo. Vocês bem sabem que, desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, é que a cultura grega, que a cultura helênica, exerceu muita influência no pensamento da humanidade. E não foi diferente, no primeiro século, maiormente no final do primeiro século, porque o pensamento grego, levou as pessoas à seguinte ideia, o mundo precisa ser regido por esse dualismo. A matéria é má, o espírito é bom. Então os gregos imaginavam o seguinte, que a pregação da igreja cristã, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, não podia ter fundamentação real, verdadeira, confiável, porque eles entendiam que a matéria era má. E se Jesus teve um corpo físico, tangível, material, se Ele foi verdadeiramente homem, então Ele não podia ser Deus. Porque se a matéria é má, e Deus precisa ser bom, então eles negavam a divindade de Cristo. Negavam a criação, negavam a encarnação, negavam a ressurreição. E João escreve então, este Evangelho, num momento em que o cristianismo está sendo atacado de uma forma tão feroz. Num momento em que a fé cristã está sendo questionada nos seus alicerces, pelos seus pilares. E João escreve este Evangelho, exatamente para defender uma grande tese da vida do cristianismo, que é a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente Deus, não obstante ser verdadeiramente homem. E João, diferente dos outros evangelistas, ele não vai seguir os passos de Jesus, do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, mas ele vai reunir todo o seu conteúdo para provar uma tese. E de que maneira ele faz isso? Primeiro, ele vai selecionar neste Evangelho sete milagres que Jesus realizou. Por que sete? Porque sete é o número da perfeição. Então, ele vai selecionar neste Evangelho sete milagres. Primeiro milagre, no capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. Segundo milagre, no capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, no capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, no capítulo 6, ele transforma pães e peixes. O quinto milagre, ainda no capítulo 6, ele anda sobre as águas. O sexto milagre, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença. O sétimo milagre, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Então, se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai reunir aqui um outro material, para provar a sua tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. João vai mostrar que Jesus não apenas faz as obras de Deus, mas Jesus tem os mesmos atributos de Deus. É da mesma essência de Deus. É da mesma natureza de Deus. E ele começa este Evangelho dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Agora, no texto que nós lemos, Jesus faz uma declaração extremamente curiosa para os seus contendores. Eles estavam questionando acerca da identidade dele. E ele então vai dizer que Abraão, o pai da nação, viu o seu dia e se regozijou. E eles estão com a pergunta extremamente coerente na cabeça deles, de botar Jesus numa situação de constrangimento. Ora, se não tens ainda cinquenta anos, como é que podes dizer que tu viste Abraão? Como é que pode ser isso? Ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão? Abraão viveu há dois mil anos. Como pode ser isso? E a resposta de Jesus é contundente. No versículo cinquenta e oito. Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Prestem atenção nisso. Eu tenho que concordar com o pensador irlandês, C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte. Ou Jesus é um mentiroso, ou ele é um embusteiro, ou então ele é Deus. Porque fazer essa afirmação, antes que Abraão existisse, eu sou. É impossível. Ou ele é Deus, ou ele é um embusteiro, ou ele é um mentiroso. E aqui então, João vai usar para nós, a mesma metodologia que usou para provar que ele faz as obras de Deus, e vai reunir sete declarações de Jesus, dizendo, eu sou. O que significa eu sou? Vocês sabem que Deus usa vários nomes no Velho Testamento. Por que Deus usa vários nomes? Eu aprendi lá no meu curso de seminário, há muitos anos, na matéria de lógica, que quando você define, você limita. É óbvio. Se eu falar Arival, deve ter outros Arivais por aí. Se eu falar Arival Dias, talvez tenha alguns outros mais. Se eu falar Arival Dias Casimiro, eu já estou limitando bastante, talvez não haja nenhum outro igual a ele. Quando eu defino, eu limito, eu restrinjo, eu afunilo o pensamento. Pergunto, que nome poderia, que nome poderia esgotar o ser de Deus? Então, Deus é Adonai, é o Lelion, é o Shaddai, ele é o Jeová Tsecanu, ele é o Jeová Ruí, ele é o Vashamá. E por aí vai. Mas existe um nome que é o nome de Deus. Os outros são derivados. Ele é o Deus Eterno, ele é o Deus da Justiça, ele é o Deus da Paz, ele é o Deus que é Pastor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o verdadeiro nome que Deus se revelou, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Foi quando Deus se revelou a Moisés, lá no Sinai. Quando Moisés pergunta para Deus, mas quando eu chego lá e pergunto, mas quem que me enviou? Eu sou o que sou, eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou, essa é uma expressão que traz a ideia base do nome Iavé, ou do nome Javé, de onde vem o nome Jeová. Então aqui Jesus Cristo está dizendo o seguinte, eu sou o que sou, eu sou o verdadeiro Deus. Então o que João vai fazer? João vai exatamente usar sete expressões de Jesus, eu sou neste Evangelho, para provar uma coisa. Ele não só faz as obras de Deus, ele também tem os mesmos atributos de Deus. Primeira vez que isso aparece, confira comigo, está lá no capítulo 6, versículo 35. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, preste bem atenção. Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Olha que verdade bendita. O povo de Israel estava acostumado com a história do maná, o pão que desceu do céu, que os alimentava, que os nutriu durante 40 anos na caminhada do deserto. Mas esse pão, era um pão que perecia. Quem comia desse pão, perecia. Agora Jesus está fazendo uma declaração extraordinariamente revolucionária. Eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão. Aquele que come de mim, esse nunca mais vai ter fome. Aquele que experimenta a mim, nunca mais vai ter sede. Eu sou aquele que veio para nutrir, não apenas no tempo, não apenas na jornada da vida, mas por toda a eternidade. Se você se alimenta de Cristo, se você se apropria de Cristo, você tem vida eterna. Você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede. Ele é o único que pode dar significado, sentido a sua história, a sua vida. Eu sou o pão da vida. Aquele maná era apenas um símbolo. Aquele maná era apenas um tipo. Aquele maná apontava para o verdadeiro pão da vida, que é Jesus. E se você já entregou o seu coração a Cristo, se você já experimentou essa realidade bendita, de ter recebido o Senhor Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida, você sabe o que é isso. Ele satisfaz. Nenhuma outra coisa satisfaz. O dinheiro não satisfaz. O poder não satisfaz. O prazer não satisfaz. O sucesso não satisfaz. Mas Jesus satisfaz. Ele é o pão da vida. Quem nutre-se dele, nunca mais vai ter fome. Nunca mais vai ter sede. A segunda vez que Jesus repete essa mesma expressão, confira comigo, está lá em João 8, versículo 12. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou. Eu não fui. Eu não serei. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Ele é o único que pode iluminar os corredores escuros da nossa alma. Ele é o único que pode nos arrancar do império das trevas ou nos transportar para o reino da luz. Aquele que caminha com Ele tem direção. Aquele que caminha com Ele tem segurança. Aquele que caminha com Ele consegue ver os perigos da estrada. A luz aponta perigos, a luz aponta direção, a luz nos mostra aquilo que é certo, a luz nos mostra aquilo que é errado, a luz nos dá segurança, a luz é sinônimo de verdade, a luz é sinônimo de santidade, a luz é aquilo que representa a vida. Por que não tem vida sem luz? Eu sou a luz do mundo. Se você anda com Jesus, diz o texto, veja comigo, versículo 12. Você não andará em trevas, você não tropeçará, você não errará o caminho. E este é o eu sou, Ele é a luz do mundo. Mas note comigo que em terceiro lugar, Jesus vai usar essa mesma expressão, eu sou lá no capítulo 10, versículo 9. Pela terceira vez. Ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Três verdades Jesus apresenta aqui nesse versículo 9. Primeiro, Ele é a porta da salvação. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não existe outra porta. A única maneira de você se encontrar com Deus, entrar por essa porta. A única maneira de você ter acesso ao céu, entrar por essa porta. O único que pode salvar você é Ele. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Tentar entrar por outra porta, entrar por outro caminho, é ir para o abismo. Ele é a porta da salvação, não há outro. Só há salvação nele, só há perdão nele. Só Ele é o mediador, só Ele é o redentor, só Ele é o salvador. Só Ele pode dar a você a vida eterna, só Ele pode perdoar os seus pecados. Mas em segundo lugar, veja comigo, versículo 9 ainda, que Ele não é apenas a porta da salvação. Ele também é a porta da libertação. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá. Tem porta que você entra, mas não sai. Tem porta que você entra, mas não sai. A porta das drogas, a porta do alcoolismo, a porta da promiscuidade, a porta da ilicitude. Você entra e fica preso. Você entra e fica cativo. Jesus não apenas salva você, Ele dá liberdade para você. Você é livre, verdadeiramente livre. Você entra e você sai. Você vai e você vem. Mas finalmente, Jesus não é apenas a porta da salvação e da libertação. Jesus é também a porta da provisão. Olha o versículo 9 ainda, quando Ele diz o seguinte, e achará pastagem. Quando você entra por Jesus, você tem pastos verdes. Você tem provisão. Você tem paz. Você tem alegria. Você tem refrigério. Você tem consolo. Você tem a benção de uma vida plena, abundante, maiúscula na presença de Deus. Ele é a porta da salvação, Ele é a porta da liberdade, Ele é a porta da provisão. Quarto lugar. Confira comigo, capítulo 10, versículo 11. Jesus vai falar mais uma vez, eu sou. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Que verdade sublime, que hoje nós vamos, se Deus nos der graça e permitir, tratar disso na liturgia do culto à noite. Ele é o bom pastor. E você então, e eu somos ovelhas, frágeis, dependentes, inseguros, às vezes teimosos, inclinados para nos desviarmos. Mas Ele é o bom pastor. Ele cuida, Ele vela, Ele guia, Ele protege, Ele carrega nos braços, Ele disciplina, Ele alimenta, Ele leva para o redio. Ele dá a sua vida, quando necessário, pelas suas ovelhas. A Bíblia nos apresenta três quadros de Jesus com o pastor. Como bom pastor, Ele deu a sua vida por nós. Como grande pastor, Ele vive para nós. E como supremo pastor, Ele voltará para nós. Esta é a realidade do Salmo 22. No Salmo 22, Ele é o bom pastor, que deu a sua vida. No Salmo 23, Ele é o grande pastor, que cuida das ovelhas. E no Salmo 24, Ele é o supremo pastor, que voltará pelas ovelhas. Ele é o bom pastor, Ele diz, eu sou, eu sou o bom pastor. A grande pergunta é, você já é ovelha dEle? Você já se submete a Ele? Você já está debaixo do pastoreio dEle? Ele comanda a sua vida? Ele dirige a sua vida? Mas notem comigo, quinto lugar. Quinta expressão de Jesus, eu sou. Capítulo 11, verso 25. Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh amados irmãos, o maior temor do homem, depois do pecado, é a morte. É o reinado da morte, que o pecado trouxe. A Bíblia chega a dizer que a morte é o rei dos terrores. O que que Jesus Cristo fez? Ele matou a morte. Ele entrou nas entranhas da morte. Arrancou a guilhão da morte. E matou a morte. E ressuscitou dentre os mortos. Agora você e eu, podemos encarar a morte e dizer, onde está a morte e a tua vitória? Onde está a morte e o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Você que crê em Jesus, não morre mais eternamente. Você que crê em Jesus, já passou da morte para a vida. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. Ele ressuscita com o primície dos que dormem. E então naquele glorioso dia, quando Jesus retornar com grande glória e poder. Ele dará a sua voz e os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Mas você que creu nele, agora você já tem a garantia, a certeza da vida eterna. Porque a morte não tem mais poder sobre você. Quando a morte chega em você, a morte não destrói mais você. Você simplesmente passou desta para outra vida. Porque a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para mim é muito mais importante, preferivelmente melhor. Partir e estar com Cristo que é incomparavelmente melhor. A morte não tem mais poder sobre nós. Louvado seja Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas notem comigo em sexto lugar. Que Jesus vai usar outra expressão, lá no capítulo 14, versículo 6. Quando Ele vai dizer assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem vocês que Jesus não é um caminho dentre tantos. No mundo plural, no mundo cada vez mais inclusivista, você afirmar isso não é politicamente correto. Você tem muitas religiões no mundo. Você tem o islamismo com mais de um bilhão de adeptos. Você tem o budismo com tantos milhões de adeptos. Você tem o confucionismo com tantos milhões de adeptos. Você tem religiões milenares com tantos milhões de adeptos. Mas você vai dizer o seguinte, Jesus não é um caminho dentre tantos. Ele é o caminho. Não existem outros salvadores. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nas religiões existe um panteão de mediadores, mas nós entendemos que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo o homem. Ele não é um caminho, ele é o caminho. E a não ser que você ande por esse caminho, você jamais poderá ter acesso ao céu, ao Pai. Mas Ele diz, eu sou o caminho e eu sou a verdade. Ele não é uma dentre as verdades. Nós estamos num mundo onde a verdade, desde Emmanuel Kant para cá, vocês se lembram disso? O filósofo alemão, que até Emmanuel Kant se pensava antiteticamente. Ou seja, se há é verdade, não há, não pode ser verdade. Se luz é claro, trevas não pode ser claro. Mas, Emmanuel Kant começa com o seu livro, A Crítica da Razão Pura, questionar isso. Daí vem a dialética de Hegel. Daí vem o relativismo filosófico, que desembocou no relativismo moral. O que é que é verdade hoje? O mundo de hoje diz que cada um tem sua verdade. O que é verdade para mim, não é verdade para você. Diz o mundo. Mas aqui Jesus Cristo está trazendo para nós uma ideia poderosíssima. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade. Ele não é a maior verdade. Ele não é a melhor verdade. Ele é a única verdade. Ele é a verdade. A verdade que alimenta a sua mente. A verdade que pacifica a sua alma. A verdade que instrui o seu coração. Ele diz, eu sou a verdade. E ele termina dizendo o seguinte, eu sou a vida. Eu sou a vida. Você não tem vida, a não ser que você tenha Jesus. Nele estava a vida. Ele é o autor da vida. Só ele concede vida. Aquele que vem a ele tem vida. E tem vida eterna. Então se você quer conhecer a verdadeira vida, você precisa conhecer Jesus. Porque a vida está nele. E ele quem dá a vida. Quem crê em mim, tem a vida. A vida eterna. E Jesus conclui então, aliás João conclui, esse registro seu para provar a divindade de Cristo, usando a sétima declaração de Jesus, eu sou, que está lá em João 15, versículo 1. Quando ele diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Que figura preciosa. Ele é a videira verdadeira. E você e eu só temos vida, quando nós somos enxertados nele. Nós somos os ramos enxertados nele. A seiva que produz vida em nós, não vem de nós, vem dele. E é o pai que é o agricultor. De tal maneira que você é enxertado nele, para você produzir fruto. Para produzir mais fruto. Para produzir muito fruto. E é na medida em que você produz muito fruto, é que o pai, o agricultor é glorificado. Porque você não foi enxertado na videira verdadeira, para ser um ramo seco. Para ser um ramo estéreo. Para ser um ramo infrutífero. Porque aquele ramo que não produz fruto, ele corta. E aquele que não está enxertado nele, é arrancado e jogado no fogo. Então não adianta você estar enxertado na igreja, você está enxertado na religião, você está enxertado nesse, naquele agrupamento religioso. Você precisa da igreja, sim é verdade. Mas a única maneira de você encontrar vida, é você estar enxertado em Cristo. Você está ligado a Cristo. Você está unido a Cristo. Você pertencer a Cristo. Porque é dele que surge a seiva da vida, da salvação. Pois bem amados, então João escreve este evangelho, para provar esta tese, que Jesus Cristo é Deus. Porque faz as obras de Deus, porque tem os atributos de Deus. Ele está aqui, reafirmando aquilo que disse para os judeus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o verdadeiro Deus. O Deus de Havé. O Deus de Havé. O Deus Jeová. O nosso Senhor. O nosso Redentor. A razão da nossa vida. Qual é o nosso papel como igreja? E eu quero concluir aqui. Dessas sete declarações de Jesus, eu sou. Uma delas ele reparte com a igreja. Ele reparte com a igreja. Ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, Vós sois a luz do mundo. Notem vocês que Jesus nunca disse para a igreja assim, Vós sois o pão da vida. Vós sois a porta. Vós sois o bom pastor. Vós sois a ressurreição e a vida. Vós sois o caminho e a verdade e a vida. Vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso. Mas ele disse para a igreja assim, Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Como entender essa gloriosa verdade? Nós poderíamos de uma forma muito singela explicar da seguinte maneira. O sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? É porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. A segunda pergunta que nós poderíamos fazer para esclarecer isso é, A lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste bem atenção nisso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida em que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo. A verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina a todo homem. Qual o papel da igreja presbiteriana de Pinheiros? Na cidade de São Paulo? No estado de São Paulo? No Brasil? E no mundo? É refletir a luz de Cristo, nessa cidade, nesse estado, nesse país e ao redor do mundo. Qual o nosso papel? O nosso papel é tornar Cristo conhecido através de nós, em nós, nessa cidade, nos hospitais, no comércio, na indústria, nas empresas, nas praças, nas ruas, nos becos, nos condomínios, nas casas, por aqui, por ali, por acolá, para onde formos. Nós adoramos a Jesus. Nós adoramos a Jesus e nós proclamamos a Jesus. Nós cremos em Jesus. Ele mudou a nossa história. Agora o nosso papel como igreja é tornar esse Cristo conhecido da nossa cidade, do nosso país e por todas as nações da terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha o coração de gozo e de alegria em conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Que ele seja glorificado. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.